Se o contribuinte cair na malha agora, ele recebe uma notificação de lançamento, ou seja, por algum motivo e alguma infração que ele cometeu, ele recebe essa notificação de lançamento, ele agora não precisa mais ir à Receita Federal para apresentar a sua impugnação, ou seja, o seu recurso. Então basta ele acessar o portal da Receita, está na internet, que é www.gov.br.receitafederal. Ali ele vai acessar primeiramente um link chamado E-Defesa, ele vai então preencher a sua impugnação, o seu recurso. O programa já mostra para ele claramente ali a infração que ele cometeu, se ele quer impugnar uma ou mais infrações. Mostra inclusive alguns textos, opções de textos para ele incluir nessa impugnação. Mostra também a relação dos documentos necessários que ele vai ter que juntar a essa impugnação. na Receita Federal. E aí depois que ele fizer isso, ele então vai gerar, ele vai preencher esse formulário, gerar então esse formulário, juntamente com os documentos, aí sim é que dá a diferença. Ele vai então acessar um outro link, onde tem lá processos digitais, e vai então criar um dossiê digital, juntar esses documentos juntamente com a sua impugnação e enviar para a Receita Federal via internet. Ou seja, essa aqui é a grande novidade. Ele não vai mais precisar pegar esse documento, essa impugnação e dirigir a Receita Federal. Ele já vai enviar diretamente para a Receita Federal através da internet. Ô Jorge, você falando assim, parece tudo muito simples, né? Mas a gente, às vezes, vai fazer e fica ali perdido e fica naquela insegurança de será que eu fiz certo? Será que se eu mandei alguma coisa errada vai ter uma outra oportunidade de eu tentar explicar o que aconteceu? Você orienta as pessoas a fazerem isso com a ajuda de um contador, de um profissional? E se essa pessoa manda ali e está faltando alguma informação, ela ainda tem a oportunidade de tentar mandar novamente, de revisar isso? Sim, exatamente. O contribuinte, ele pode, depois que ele enviar, ele pode, inclusive, consultar esse processo no sistema chamado DDA, que é documento, é dossiê digital de atendimento, que é esse dossiê que ele encaminhou, ali ele pode, então, consultar esse dossiê que vai ficar à disposição dele o tempo todo. Antes de ser encaminhado, quer dizer, antes de ser julgado, ele pode, inclusive, fazer a consulta desse dossiê que ele encaminhou, como é que está o processo, em qualquer momento. Quer dizer, ele tem essa facilidade também, ele pode acompanhar o processo dele pela internet. Que maravilha. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, se a pessoa tem alguma dúvida ali na hora de preencher, tem algum canal que a pessoa pode ligar para tentar falar por telefone, para esclarecer isso, para também não ter que ir presencialmente à receita? Sim, o contribuinte, quando ele está preenchendo ali, já tem ali um passo a passo, né, para ele fazer o preenchimento. E caso ele tenha alguma dúvida, ali tem um chat, ali na página da Receita, um chat que ajuda para orientar, não só nesse assunto, como em vários assuntos. Você tem, na página da Receita, na internet, tem um chat que pode conversar com as pessoas. Então, vamos lá.